Uma parceria entre a Universidade Fevale, o Governo do Estado e o Polo Petroquímico de Triunfo vai gerar benefícios ao meio ambiente. O projeto ainda é piloto, mas já causa grandes expectativas. Uma das maiores preocupações das indústrias do polo petroquímico é a possibilidade de no futuro a água se extinguir na região. Pensando nisso, o COFIP, Comitê de Fomento Industrial de Triunfo, firmou em janeiro uma parceria com a Universidade Fevale em busca de soluções de prevenção. As pesquisas por parte da universidade já iniciaram e o projeto piloto está em andamento. Esse projeto prevê uma redução no volume de água captado do rio Caí pela indústria petroquímica. Além de dar um fim mais adequado a partir da reutilização dos efluentes que são tratados aqui na CITEL. É um projeto interessante, piloto, a gente vai estar formando e capacitando gente. É interessante para a universidade também por essa formação e por esse alinhamento, indústria, universidade que para a gente faz a diferença. Além do mérito científico, da qualificação das pessoas que vão trabalhar, ele possui uma grande aplicabilidade. Ele é um projeto que atua numa área que para o desenvolvimento do Estado é muito importante, que é o reuso da água industrial e a utilização do nosso recurso hídrico de uma maneira muito racional e sustentável. O valor total do projeto é de cerca de um milhão de reais, recursos destinados por meio do programa de apoio aos polos tecnológicos, em contrapartida da Fevale e do COFIP. Conforme afirma o secretário Prodanov, a ampliação do projeto pode acontecer. Essa aplicabilidade dele, essa necessidade ambiental, essa possibilidade da pesquisa aplicada, da transferência de tecnologia, foram os elementos que nos levaram a aprovar esse projeto. E assim, numa velocidade bastante boa também do nosso governo do Estado, da Secretaria, nós assinamos um convênio em dezembro e já em janeiro, já repassamos os recursos. A gente pode estar executando esse projeto. Vamos começar pequeno, porque é um projeto piloto, mas a ideia é que a gente possa fazer isso em escala industrial e faça crescer. Então, o interesse da Braskem é completo. De novo, casamento de inovação com recursos naturais, tecnologias limpas, é só o que a gente busca e evolui aqui dentro da nossa organização. E todo o polo e todo o COFIP está muito interessado em fazer isso cada vez melhorar mais.